Se você tem essa planta, você tem uma mina de ouro. Se você não tem, corra agora mesmo em qualquer garden, em qualquer floricultura para você adquirir essa planta. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas. Já me diga aí nos comentários como que chama essa planta aí no seu país. Aqui no meu país, ela se chama Zamioculca. Isso mesmo. Então, já pega um papel, já pega uma caneta para você anotar todos os benefícios e para você também conhecer um pouco mais sobre essa planta e por que você deve ter essa planta aí na sua casa. Já me diga aí de que país que você está vendo este vídeo para eu te mandar um abraço especial. Hoje o abraço especial vai para todo o Brasil e para toda a Argentina. Sejam muito bem-vindos e obrigado por ser meus seguidores. Esta planta aqui no meu país chama-se Zamioculca, muito utilizada aí pelas pessoas do Feng Shui. Essa daqui é a Zamioculca verde. Ela tem uma outra espécie que é a Zamioculca preta. Essa daqui, as folhas nascem verdes e ficam verdes para sempre. A Zamioculca preta, ela nasce verde, depois ela começa a ter uma coloração nas folhas pretas e ela fica preta para sempre. Então, ela é chamada Zamioculca black. Nas raízes da Zamioculca, você vai encontrar algumas batatas. Essas batatas são, na verdade, as raízes dela. Então, é uma planta que não gosta muito de água. Por quê? Porque aqui nas raízes ela tem essas batatas. Se você ficar molhando muito a sua Zamioculca, essas batatas vão ficar absorvendo água. Então, ela absorvendo água vai acabar apodrecendo a sua Zamioculca. Então, se a sua Zamioculca está amarelando, está perdendo as folhas, está perdendo os galhos, pode ser que você esteja molhando muito a sua Zamioculca. Mole ela uma vez a cada 12 dias, uma vez a cada duas semanas, tá bom? Planta de sombra, tá? A Zamioculca é planta de sombra. Então, se a sua Zamioculca está amarelando e ela está no sol, retire ela imediatamente, tá? A Zamioculca, ela prefere a meia sombra. Ela até gosta de um solzinho da manhã, um sol bem fraco. Mas se você deixar a sua Zamioculca o dia todo no sol, o que vai acontecer? Os galhos e as folhas vão começar a amarelar e a sua planta vai secar. Isso mesmo, tá? Então, deixe ela na meia sombra. Então, é uma planta para você deixar ela aonde? Deixar ela na sua sala, na entrada da sua casa. É uma planta que pode ser deixada no quarto. Ela também vai purificar o ar, tá? Da sua casa, ela tem um ótimo poder aí de purificação do ar. Então, ela vai retirar aí as coisas ruins que tem no ar, vai absorver e vai jogar aí coisas boas. Oxigênio, bom. Muito fácil de ser encontrada em qualquer garden, em qualquer floricultura. Você acha ela em mudas pequenas, assim, como essa daqui. Ou você também pode achar mudas grandes, tá? Você já pode achar uma planta muito grande. Ela tem um crescimento lento, tá? Então, não se preocupe se a sua Zamioculca não está se desenvolvendo, não está crescendo, tá? Porque se você deixar ela num ambiente claro, como este daqui, com bastante luz indireta, longe do sol e molhar ela uma vez a cada 15 dias, com certeza ela vai se desenvolver bastante. Mas, no geral, o crescimento dela é lento. Então, não é uma planta que sempre vai estar, assim, cheia rapidamente, tá bom? O crescimento dela realmente é bem lento. Primeiro nascem os brotos. Dentro desse broto, começam a nascer as folhas e depois ela se abre, assim, ó. Para você propagar essa planta, você pode propagar ela pela folha, né? Então, você vai colocar as folhas aí na areia ou você pode colocar a folha na água, um pedaço assim, e esperar em torno aí de dois meses, ela vai enraizar. Aí, depois, você coloca na terra e, então, você vai ter aí uma nova planta. Você também pode retirar um galho, tá? E colocar esse galho na terra e deixar aí na meia-sombra que ela também vai enraizar, tá certo? Zamiocuca, se você não tem essa planta, corra agora mesmo em qualquer garden, em qualquer floricultura para você adquirir esta planta. Se você não tem, apenas uma folha dessa planta vale uma mina de ouro. E para você que chegou até aqui, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, Loucos das Plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!